É um projeto que a gente gosta muito aqui no escritório. Começando ali aquela porta de madeira de acesso à residência, uma parede de pedra natural ao fundo, sala de jantar, uma escada lindíssima. Aqui nesses painéis mimetizados estão dispensa, lavanderia, essa cozinha americana, uma bancada com iluminação, cooktop na ilha. Ali ao fundo tem um detalhe muito interessante que é essa que é integrada com o espaço gourmet, com churrasqueira, tocheira.